Levanta Maria, acorda Manuel, vamos comprar louças na lua de mel. A loja lua de mel é hoje uma tradição. Vem de festas e concertas, a panela de fechão. Tem louças e alumínio, só vem de qualidade. E o preço é o melhor que existe na cidade. Levanta Maria, acorda Manuel, vamos comprar louças na lua de mel. Paraná 502 e Amazonas 852.